Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elton e voltando com mais um vídeo aqui no Modo Carreira no FIFA 2019 com o Flamengo. E é o seguinte galera, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Seguinte galera, a gente tem jogo aqui contra o São Lourenço. Se a gente vencer, a gente pega a primeira colocação do grupo e a gente ainda faz uma ótima campanha na classificação geral, dependendo... A gente pode pegar a melhor campanha porque o Palmeiras está 100% ali, né? A gente vai ter que torcer contra o Palmeiras. Depois a gente pega o Atlético Mineiro, jogo difícil e depois jogo contra o Ceará pela Copa do Brasil. A gente venceu o jogo de ida por 2x0, significa que aqui a gente pode até perder por um gol, então eu vou colocar um time misto nesse jogo aqui. Vamos embora então diretão aqui, ó. Nosso time titular está um pouquinho cansado. Por exemplo, o Bruno Henrique está cansado, eu vou entrar com o Vitinho aqui. Tem que dar uma descansada, cara. Tem que dar uma descansada. O Rascaeta eu vou... Eu vou dar uma descansada no Rascaeta. Pensando no próximo jogo, já que a gente joga em casa aqui. E aí eu entro com o Willian Arão. Mais ou menos esse time aqui. Só mudei algumas peças, mas pensando mesmo em descansar alguns jogadores, né? Vamos embora diretão para o jogo aqui contra o San Lorenzo. Se a gente vencer, a gente pega uma boa campanha aí na classificação geral, né? A gente pode ganhar aí, garantir a primeira colocação se a gente vencer aqui. E a gente ainda vai buscar a primeira colocação geral na Libertadores, né? Nos mata-matas a gente... Aliás, nas competições de Copa, a gente está muito bem. Vamos embora então. Para cima do San Lorenzo eu acho com calma, né, galera? Cara, o San Lorenzo fica fechadinho. Eles vão buscar um contra-ataque. Ih, olha o Arão. Abriu o espaço, chutou. Monete. Abriu o espaço, a gente bica, né, galera? Quem está passando aqui é o Ribeiro. A bola é para ele, mas não tem ninguém na área. A bola vai saindo. Jogou para trás. Para trás. Tira. Boa. Goa. Boa. Gol do Flamengo. Gol. Um gol estranho demais, cara. Mas que sorte. A gente jogou para a área. O Vitinho desviou. Cara, foi contra. Foi gol contra. Olha isso. O jogador do San Lorenzo... Não, foi o Gabigol. Foi o Gabigol que deu um biquinho. Galera, foi o Gabigol ali. Vamos dar uma olhada nesse replay aqui. Ao meu ver... Ao meu ver... O gol foi do Gabigol. Olha lá. Biquinho... Biquinho... Cara, foi não, velho. Mas de qualquer jeito, o Gabigol ia tocar ali. O jogador tentou desviar e acabou batendo nele. E o Flamengo faz 1x0 no Maracanã. Vai se classificando em primeiro num grupo pesado. Tem que pintar um contra-ataque. Bolão para o Ribeiro. Bolão para o Ribeiro. Está sozinho. Segurou isso aqui. Cadê? Cadê? Jogou para trás. Tira! O zagueiro é chegando no ventinho. Tira daqui, tira daqui, tira daqui, tira daqui. Tira daqui, tira daqui! Ah, cara. Quase que vai no gol. Bola desviada. Tira daqui. De novo. São Lourenço se solta. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Aí não, time. São Lourenço se solta. Não, 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 não. O passe foi cortado no meio do caminho. Tirou daqui, tirou daqui, tirou daqui, cara. A gente toma um gol no final aí de bobeira, cara. São Lourenço vinha para cima. Está difícil, cara. A gente conseguiu pegar a bola ali, ó. E aí um chutaço do jogador do São Lourenço. Chutaço, velho. Golaço. São Lourenço empate. São Lourenço tem que vencer essa partida. Mas não vamos dar mole, não. A gente estava bem. Único erro nosso no primeiro tempo. Único erro. Boa! Boa! Jogou para trás! Quase gol contra de novo. Vambora! Quem sabe agora, Mengão? Bola levantada. Tira a zaga! Ah, Juizão. Eu ia levantar essa bola lá na área. Final de primeiro tempo. A gente percebeu de uma vitória aqui para garantir a primeira colocação. Mas um empate não é um resultado tão ruim porque aí o São Lourenço ainda vai ficar atrás. A gente não pode perder. Bruno Henrique passando ali. Já faz a primeira jogada. Ficou com a bola. Ficou com a bola. Boa, Bruno Henrique. Boa, Bruno Henrique. Cadê? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Bolão. É para o Gabigol. Gabigol. Jogou para trás. Bruno Henrique. Tira a zaga. O Flamengo pressiona. Boa bola para o Arrascaeta, hein? Jogou para trás. Olha o Gabigol. Encheu o pé. Sobrou para o Arão. De novo. O goleirão pegou. Quase, velho. A gente cresce muito com a entrada do Arrascaeta e do Bruno Henrique, hein? Incrível como esses dois jogadores fazem muita diferença aqui para a gente. Bola cruzada na área. Isso. Boa, boa. Tirar essa bola aqui. Tabelou isso aqui, hein? Tabelou isso aqui, hein? Olha o Arrascaeta passando. A bola foi. Voltou dali. Ribeiro. Quase. Quase, hein? Quem sabe agora levantar da bola. Tira a zaga. A gente vai passando em primeiro. Boa. Olha o Berrio. Olha o Berrio. Se manda. Bolão. De Arrascaeta. Foi travado, juizão. O jogador do São Lourenço empurrou. Se manda. O jogo é bom demais, cara. Ai não, ai não. O São Lourenço se manda. O Flamengo tem um contra-ataque a seu dispor. Boa. Vamos lá para o último ataque, quem sabe. Bola levantada para o Bruno Henrique correr. O jogador do São Lourenço já está cansado. Não, velho. Final de jogo 1x1. Cara, a gente tem que saber jogar Libertadores. Nem sempre a gente vai vencer. Mas a gente não pode perder. Não é mais o foco principal. A gente vai jogar com milionários fora de casa. E eu acho que o empate já garante a gente na primeira colocação. Não era o que eu queria. Mas o São Lourenço é uma grande equipe também, né? Galera, ofertas de transferência para o Rodolfo. Cara, como eu não vou utilizar o Rodolfo. Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui. O valor de mercado dele é entre 4 milhões e 200 e 6 milhões ali. Eu vou tentar pedir pelo menos 6 milhões pelo Rodolfo. Ah, vamos aumentar isso um pouquinho, né, cara? Vou pedir 6 milhões. 6 milhões pelo menos. E a gente vai vender o Rodolfo aí. Um pouquinho a mais do que ele vale, né? Beleza. A gente vende o Rodolfo ali. 6 milhões. A gente vai ter mais verba para a próxima janela. Que a gente vai ter que buscar alguns jogadores. E agora, galera, a nossa sequência no Brasileirão é difícil. Ó, a gente joga contra o Galo. A gente está com 15 pontos. O Santos está com 19. A gente precisa se recuperar legal. E a gente joga contra o Galo fora de casa. E agora eu vou voltar com alguns jogadores aqui que eu pude descansar pelo menos um pouquinho, né? Eu vou deixar o Arão mesmo porque eu vou para cima do Galo. Já que a gente precisa se recuperar, a gente vai para cima do Atlético Mineiro jogando de visitante. Quem sabe a gente não busca uma vitória aqui. O duelo de hoje simplesmente nunca vai ser um qualquer. Mas o Galo está lá na frente, né? O Galo tem mais responsabilidade. Mas, cara, a gente tem que jogar também para frente. Claro que o nosso objetivo nessa temporada vai ser a Libertadores e a Copa do Brasil. Porque eu vou focar mais nos mata-matas aqui nessa primeira rodada. Talvez nessa primeira temporada. Talvez numa segunda a gente foque em telenenco para o Brasileirão também. Mas a gente tem que focar em alguma porque o nosso elenco não é tão bom aqui nesse patch, né? Então não adianta dizer que a gente vai ganhar tudo. Mas vamos lá. Vamos partir para cima do Galo. Não vamos dar mole, não. Boa. Olha o Arão chegando. Quem está passando ali é o Bruno Henrique. Em velocidade. Bolão. Vai sair o gol. Tira a zaga do Galo. Agora tem que voltar, time. Olha o Casares. Ih, rapaz. Aí não, hein? Aí não, hein? Aí não, hein, Arão? Boa. Cara, de novo. Eles ficam com a bola. Está difícil demais. Boa, Diego Alves. Tranquilidade agora. Vamos acelerar isso aqui. Ih, passou pelo Cuadjar ali, hein? Flamengo marca muito bem. Até então tudo dando certo. Só tem que melhorar um pouquinho na parte ofensiva, né? Isso. Boa. Tabelou. Gabigol. Gabigol. Em velocidade. Passou, bonito. Cadê? Olha a bola. Para o Arão. Tentou voltar para o Bruno Henrique. Aí não, derra as caeta. Tirou daqui, ó. Dá mole, não. Dá mole, não. Boa. A zaga corta. O Galo vai vindo para cima. Finalzinho de primeiro tempo. Muito tenso para a gente. Tirou daqui. Boa. Diego Alves. Boa bola para o Ribeiro. Segurou isso aqui, Juizão. Eu ia no contra-ataque. Cara, se a gente acertar esse contra-ataque, a gente sairá aqui com a vitória. A gente defendeu bem, que era uma coisa que eu estou cobrando. O time está melhor agora que eu arrumei defensivamente. E aos poucos, a gente vai soltando. Cara, os caras rolam a bola para lá e para cá, velho. Boa. Contra-ataque agora. Vambora. Vambora. Quem sabe. Boa bola. Derra as caeta. Bolão. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Para fazer. Cara. Ah, esse goleiro era tudo certo, velho. Eu tentei jogar com curva ali, mas eu me lembrei que o Bruno Henrique não tem uma boa curva com o pé e por isso que eu enchi o pé mesmo. Mas não deu. A gente teve a chance. O Flamengo também cresce no segundo tempo. Isso. Vambora. A gente rola a bola. Boa. 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 Bolão. Vai, Bruno Henrique. Agora, Bruno Henrique. Bateu daqui na trave. Cara, essa bola não entra mais. O que é isso? Quando a gente melhora a parte defensiva, a gente começa a ter azar e essa bola não entra, velho. Duas vezes o Bruno Henrique. Agora, essa bola na trave eu fiz tudo certo. Olha a bola. Derra as caeta. Voltou. Gabigol. Para trás. Ajeitou. Olha só. Vitor. Meu Deus, de novo. Cara, a gente perdeu um pouquinho a passada ali com o De Arrascaeta. Boa. Agora vai, hein, galera. Agora vai, hein, galera. Ah, não deu. O Galo vai se safando. Dois minutinhos para acabar. O Berril nem entrou no jogo. De tão tenso que foi. O Berril nem entrou no jogo. Eu acho que se a gente tem o Berril ali, a gente ia conseguir contra-atacar. Aí não, cara. Aí não, cara. Diego Alves salvou a gente no final. Agora que o Berril entrou é só para se defender, né. Tira daqui, tira daqui. Acabou, juizão. Três minutos já passados. Um pontinho precioso, apesar que a gente podia ter vencido. Acabou isso aqui, hein. Ah, mas dá tempo de um contra-ataquezinho, hein. Final de jogo. Bom jogo da nossa equipe aqui. E o Horto, galera, não estou satisfeito porque a gente podia ter vencido. Mas jogamos muita bola. A gente jogou inteligentemente, cara. Fora de casa, contra time grande. A gente tem que jogar assim. A gente não tomou gol. Um jogo difícil. E a Zaga se comportou muito bem. A gente botou bola na trave. Podia ter ganhado, né. Agora o jogo contra o Ceará pela Copa do Brasil. O Lucas Silva quer jogar. Eu acho que esse jogo é bom. Mas eu não vou dar sorte para o azar, não, né, velho. Galera, mais ou menos esse time aí que eu vou enfrentar o Ceará no jogo de volta. A gente tem uma boa vantagem. Mas o Ceará vai vir para cima, né. Vai vir para cima. E vamos lá tentar nos classificarmos. Aqui, ó. O jogo... Camisa branca vai embolar um pouquinho. Então vou colocar o rubro negro mesmo. Vambora, jogo de volta. Copa do Brasil. Boa. Bruno Henrique está fazendo bem aqui pela direita o papel dele. Cara, quase que foi pênalti, hein. Eu tentei cortar ali, não consegui. Boa, Cuédiá. Parar. Cadê? Não tem ninguém. A bola para o Bruno Henrique de cabeça. Quase, cara. Olha. Pires. Pires. Cuédiá. Cuédiá. Viu bem. Jogou. Meu Deus, defesaça. Bola levantada. Diego. A bola vai sobrando ali e vai saindo. Boa, hein. Boa, hein. Cadê? Ganha apoio por ali. Pires. Segurou isso aqui. Pires da Mota. Segurou. Jogou para o Cuédiá. Quem está passando ali é o Pará. Está livre, Pará. Está livre. Jogou para o Gabigol. Tira, zaga. A gente nem parece que está vencendo o confronto, hein. Bola levantada de novo. Agora vai. Gol. Domingão, Rodrigo Caio. Um monstro de zagueiro. O Flamengo pressiona, fica com a bola e a defesa finalmente vai se portando do jeito que tem que ser. Eu acho que agora eu posicionei bem o time. A gente vai começar a nossa arrancada no Brasileiro com toda a certeza. Com toda a certeza. Vambora, amigão. Para cima dos caras. Boa. Quem está passando agora em velocidade é o Berrio. Deu um tapinha na frente. Cadê? Ajeitou. Faz o gol. Gol. Diego Rivas. Boa, amigão. Primeiro tempo até então. Avassalador. 4x0 no agregado. Berrio. Parou ali. Viu, Diego? Entrando. Diego Rivas encheu o pé. Galera, melhorou. Melhorou bastante esse novo esquema tático do time. Eu avancei um pouquinho a marcação. A gente fica mais com a bola. Pressiona mais a saída. E na hora que voltar, cara. A gente consegue ficar bem agrupado aí. E finalmente eu acho que a gente ajeitou ali os volantes. Eu acho que finalmente assim vai ficar bom. Final de primeiro tempo. 2x0. E a gente pode fazer mais, hein. Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Dar uma descansada aí no Bruno Henrique. Está jogando muito. E vou colocar o Vitinho aqui. O Lucas Silva quer jogar. E eu vou colocar ele no lugar do Gabigol. Só para dar uma moral para o moleque aí, né. Vamos embora então para o segundo tempo. Começa. O Flamengo vai indo para a próxima fase da Copa do Brasil. Pedindo isso aqui, juizão. Pedindo isso aqui, juizão. Tirou. Não. Diego Alves. Quase que a gente tomou um gol ali de bobeira, hein. Aí não, time. Que isso. Partiu para cima. Tira. Tira a zaga. Boa. Contra-ataque agora. Vamos embora, Diego. Vamos embora, Diego. Se manda. Quem está passando tensamente é o Berrio. Está sozinho. Está sozinho. Jogou para trás. Vai fazer o gol. Perdeu o Lucas Silva. Podia ser o primeiro do garoto, hein. Chuta muito mal o Lucas Silva. Tirou. Kahneman. Kahneman. Boa. Os zagueiros resolveram jogar, né, cara. Tanto Kahneman quanto o Rodrigo Caio resolveram jogar muita bola. Cortaram tudo nesses últimos dois jogos. Final de jogo. Boa. A gente passa de fase na Copa do Brasil. Galera, a gente finalmente estancou a crise. Nem era tão crise, né. A gente estava começando a sair um pouquinho da rota de vitórias e a gente consegue melhorar aí de novo. Jogamos muito bem aqui fora de casa contra o Ceará. Eu quero ver como que ficou aqui, ó. Copa do Brasil. O Corinthians passou pelo Grêmio. A gente passa pelo Havaí. São as oitavas de final, né. Aqui, o Santos perdeu para o Atlético Paranense, que passou de fase. A gente passa pelo Ceará. Aqui, o Fluminense passou pelo São Paulo. O Palmeiras passou pelo América Mineiro. A Chape saiu para o Inter. E o Cruzeiro passou pelo CSA. Vai ser tenso essa próxima fase, hein. Galera, no Brasileirão a gente realmente tem que se recuperar. Mas ainda é início. A gente está aqui com 16 pontos. Tem que começar a se recuperar. A gente vai jogar contra o Grêmio no próximo episódio. A gente pode ir a 19 pontos e colar ali, né. Confronto direto. A gente vai ter uma sequência boa aqui. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like aí. Você me ajuda bastante, cara. Demais mesmo. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. E rumo a 20 mil inscritos, galera. Vocês estão me ajudando bastante. Continuem assim. A gente vai longe, né. Mas, falou, galera. E até a próxima.